Fala Guerra, eu estou aqui com o Capitão Cleiton, nosso treinador na tribo Pus Guerra, e a gente vai mostrar para você três exercícios que são fundamentais para você, que é militar das Forças Armadas ou das Forças Policiais. Fica ligado que esses exercícios são fundamentais para você desempenhar bem as suas missões. E o primeiro exercício, Guerra, é o passo infinito, que é uma combinação de vários exercícios que provavelmente você já conhece, né? É isso aí, Tiago. O passo infinito é uma combinação de recuo, avanço e uma elevação de joelho no final do movimento sobre o boxe. Exatamente. Então você vai usar um boxe, um cooler, uma arquibancada, algo ali para você subir, né? Essa resistência, todo esse movimento que você vai fazer, vai trabalhar musculaturas que são importantes para você na sua corrida, na sua marcha e também no dia a dia do militar, né? Com certeza, o exercício completo de um grau de dificuldade ali é razoável, ele é importante no desenvolvimento de força, ele vai melhorar ali a tua flexibilidade. Coordenação motora, né? Coordenação motora é muito importante no movimento. Sim. Então você vai estar trabalhando ali várias funções do seu corpo, né? Que são importantes no seu dia a dia. Tiago, uma outra coisa. Você combinando esse exercício com o próximo exercício que a gente também vai mostrar, você consegue construir um treino cardiorrespiratório ali, imprimindo velocidade, uma quantidade razoável de repetições e de séries. Exatamente. E aí, detalhe, comecei a praticar esse exercício, então já estou ali fera nele. Você pode começar a dificultar. Você pode usar um colete, um colete esportivo, ou o seu próprio colete que você usa no seu dia a dia, o seu armamento. Você pode usar uma kettlebell, você pode usar um halter, qualquer equipamento que você tem na academia para tornar o exercício mais difícil. Tanto você pode usar esse equipamento, né? De uma forma simétrica. Então, por exemplo, uma kettlebell de cada lado, ou você pode usar também de forma assimétrica, né? Com mais peso do lado. Exatamente. O que é muito, muito bom. E detalhe também, você que já teve canelite, por exemplo, é um exercício fundamental, né, Capitão? Então, exercícios de avanço e recuo, eles são altamente recomendados para problemas de galerite, como prevenção e até o meio do tratamento. Boa, boa. Então, primeiro exercício, passo infinito, importantíssimo para você fazer aí a sua rotina de treinamento. E o segundo exercício é o PQD maldito. Bom, PQD maldito. E também é a combinação de mais um exercício, né, Capitão? É a combinação de uma puxada, mais uma flexão de braço e um exercício que vai gerar estabilidade ali, que é o X, né? Você vai ficar equilibrado com o membro superior e o inferior, ele é uma mão e um pé. Sim. Então, você vai trabalhar o seu ombro, as suas costas, a sua lombar, o seu core e também a coordenação doutora, que é fundamental. Um exercício extremamente importante e que poucas pessoas não fazem dessa forma. Não praticam e ele é outra coisa que ele é, para outra coisa que ele é muito extremamente importante, é para o equilíbrio. Exatamente. É importantíssimo, pessoal, porque todo exercício que tem falta, né, perda de equilíbrio, que você começa a tremer ali, aquela famosa tremedeira, isso quer dizer o quê? O seu corpo está trabalhando para se estabilizar. Então, nesse exercício em particular, você vai estar trabalhando muito o core, né, que é a parte aqui importantíssima, responsável, inclusive, por você sustentar o pé e você deixa o seu cochilo nas suas costas, né? É o centro de gravidade do corpo, os músculos que mantêm a postura no caminhar, na marcha, é extremamente importante treinar o core. Sim, e para quem tem problema na lombar, né, inclusive eu sei muito, conheço muito isso, já tive muito problema na lombar, é um exercício fundamental, tá bom? Então, pega de maldito, um novo exercício aí para você realizar na sua rotina diária de treinamento. E o terceiro exercício, guerreiro, é o rastejo sob fogo. O que é isso, Capitão? Vamos atirar no guerreiro, vamos botar fogo nele? O rastejo sob fogo, Tiago, é uma adaptação do movimento do cross-training, chamado alligator, que é jacaré, né? Estão dizendo, o pessoal que conhece o inglês, a gente sabe. É o passo do jacaré, só que a gente adaptou esse movimento aí com sobrecarga, né? A gente vai carregar ele um pezinho do lado, Tiago. Exatamente. O alligator vai virar um rastejo sob fogo. Exatamente. Então, se você for fazer esse exercício no seu quartel, não é para você pegar o fuzil para treinar na academia, não. Pelo amor de Deus, né? Não tem fogo, não. É, é só se for, se você for treinar no seu quartel, você usa, você pode usar seu próprio fuzil ali, né? Um fuzil de ralo, como a gente tem no exército. Se você for treinar na academia, você pode fazer como a gente mostrou para você, com a kettlebell ali, que vai fazer com que você, além de ter o esforço no movimento, você tenha que puxar ali essa sobrecarga e vai ajudar também você, inclusive, a ganhar força na sua mão, né? A pegada, o famoso gripe aqui, né? Que é importantíssimo para você fazer barra, para você fazer praticamente tudo, né? Todos os movimentos que tem pegada, é importante. Exatamente, e lembrando, esses três exercícios fundamentais, se você combinar eles dentro de uma boa rotina ali de treinamentos, que é, inclusive, o que a gente faz na Tribus Guerra, para você, inclusive, estar convidado a fazer parte da Tribus Guerra, o link está aqui na descrição para você, para você treinar com a gente, você pode testar por 15 dias gratuitamente, você fazendo esse programa de treinamento, você vai ter um ganho cardiorrespiratório muito bom. O que é isso, capitão? Ganho cardiorrespiratório? É simplesmente você melhorar o seu gás, é a sua capacidade de carga pulmonar, é você ter a sua rotina no padrão ali, você chegar no final do dia e não está morrendo de cansado. Exatamente, e você que é militar sabe muito bem a importância disso, né? A gente está falando aqui de um policial militar, por exemplo, que trabalha na rua, e qual é a sua ferramenta de trabalho? É o seu fuzil, o seu armamento, mas é o seu corpo também, né? Exatamente. Você vai carregar tudo isso, então, cuide do seu corpo, do seu equipamento, mantenha tudo aí funcionando muito bem, e é para isso que a Tribos Guerra está aqui para te ajudar. Passo infinito, PQD maldito e rastejo sobre fogo. Faz esses exercícios aí, e eu quero que você me diga nos comentários qual deles você achou o mais difícil. E não se esqueça, você pode fazer parte da Tribos Guerra, treinar junto com a gente, todo dia, fazer os nossos programas de treinamento e desenvolver a sua carcaça. Quem são eles? Os Guerra! E aí E aí